Para a gente encerrar o evento, eu gostaria aqui primeiro de mostrar algumas estatísticas da rede. A gente teve a rede, essa aqui era a topologia, os APs, a rede estava ligada ao NIC-BR e a gente saiu depois com o trânsito do NIC-BR. Esse daqui é o tráfego do IPv4 no SSID NIC-BR. Vejam que no coffee break, aqui no último, caiu a zero porque a gente pediu para desligar a rede. Então deu picos em torno de 25 MB aqui, outros picos da ordem de 20 MB de utilização. E esse daqui é o IPv6 também nessa rede dual stack. É o tráfego IPv6 na rede dual stack. Vocês vejam que é o contrário do IPv4 que caiu a zero, que no momento do coffee break, o IPv6 teve um... Não, caiu a zero aqui também, peraí, estou perdido aqui. Cadê o André? Help. Vem o microfone. O André falou quem? Esse é o wireless, não, não é o agregado. Esse daqui, pode ser o microfone ali, André, você não quer vir à frente? Ou pega o microfone? Já me ajuda. Me ajuda. Foi, desculpa, o André falou que não ia subir aqui para falar em público, então tinha que me enrolar aqui para obrigar. Vou falar por aqui. A gente fez... Esse gráfico é de IPv6 do SSID e NIC-BR. Eu separei o tráfego V6 do V4. Então, na hora que eu pedi para desligar o SSID e NIC-BR, o tráfego V6 do SSID e NIC-BR zerou. Mas e por que o V6 não zerou também? Ou zerou? É aqui, é essa queda aqui. Esse aqui é do SSID e NIC-BR. É que o timescale está diferente aqui, então. Ah, então está certo. Então, vocês veem que o tráfego V6 aqui foi praticamente da mesma ordem do tráfego V4. Quer dizer, o V4 foi um pouco maior, teve picos de 20, 25 MB, o tráfego V6 teve picos de 15 a 20 MB. E tem o tráfego aqui da rede V6 Only. É isso. Legal. Na hora do COF, o tráfego subiu aqui. Teve um pico anterior, não sei exatamente por que foi. O pessoal talvez na hora que voltou do almoço resolveu fazer algum teste. E depois, na hora do COF, quando a gente desligou a outra rede, teve bastante gente utilizando, tentando utilizar. Obrigado, André. Gostaria de, novamente, fazer uma menção e agradecer aos nossos patrocinadores, a Branete, a NTT Communications, ao Grupo Binário Juniper, a Promomus de Calis com a Cisco, ao CYLK, Calix, Netflix, EPS, Finizar, Sun, CCR e G8. Eu espero que vocês tenham gostado do evento. Eu gostei bastante, achei que foi muito interessante. Eu gostei muito da apresentação das operadoras. Agora, o que eu talvez gostaria de ressaltar algumas ausências. Até me cobraram nos coffee breaks e nas conversas. Talvez tenha faltado a presença aqui de algumas empresas que fornecem conteúdos e serviços. Algum tempo atrás, o grande problema que a gente tinha na implantação de IPv6 eram os provedores. Eram as operadoras de telecom no fornecimento de trânsito e eram os provedores de acesso no fornecimento de IPv6 para o usuário final. Esse problema diminuiu bastante. Ele ainda existe, mas diminuiu muito. A gente vê o tráfego crescendo, a gente vê os grandes provedores de acesso e vários provedores de médio porte, pequeno porte, entregando IPv6 para o usuário final. A gente ainda tem, segundo o repórter desses provedores, independente do tamanho, diversos problemas relacionados aos equipamentos. Então, a gente tem problema com equipamentos móveis, com smartphones, a gente tem problemas com TVs, smart TVs, a gente tem problemas com roteadores Wi-Fi, tem diversos problemas. Isso ainda é... já era uma pedra no sapato o ano passado, já era uma dificuldade o ano passado e continua sendo. Os equipamentos continuam sendo um desafio para a gente. O outro desafio agora volta de novo para a parte de serviço para os sites. Então, o ano passado a gente estava bastante, vamos dizer assim, feliz com a questão do... A gente tem uma grande parcela dos sites no Brasil, dos sites mais acessados no Brasil, com IPv6 ativo. E daí a gente colocava a culpa do não avanço disso nos provedores. Agora os provedores avançaram. Talvez a gente tenha que voltar a olhar para os serviços. Os sites estão ativos. Então, tem muitos sites importantes, Google, Netflix, Wall, Globo, que estavam aqui, estão ativos e estão funcionando. O governo tentou uma iniciativa muito louvável de incentivar a implantação de IPv6, o governo federal, propriamente dito, nos sites próprios dele internamente, que, segundo o relato hoje do Ministério do Planejamento, não teve tanto sucesso quanto esperado. Então, tomando outras providências para fazer isso. No ano passado, tivemos a presença aqui dos bancos, do pessoal da FEBRABAN, Mercado Financeiro, de alguns bancos. Esse ano não tivemos, infelizmente, a presença deles aqui. Convidamos. Não obtivemos uma resposta positiva. Não temos conhecimento também de avanços nessa área. Hoje, muito do comércio eletrônico, das lojas, do e-banking, de toda a parte de comércio da internet, a gente não vê o IPv6 avançando. Não é só no Brasil. É um problema que parece ser geral. Tem alguns poucos sites de comércio eletrônico que funcionam, funcionam bem com o IPv6. Posso até dar o exemplo do registro BR. Vocês conseguem comprar domínios lá com o IPv6.1. Se quiser, entra aí, para tirar a dúvida, entra na rede de IPv6.1, registra um domínio, pode pagar. Não é, Rubens? Funciona. Ajuda a garantir nosso salário. Não tem problema nenhum. Mas, eu acho que assim, tem a questão, para concluir, do meu ponto de vista, que avançamos muito, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente. Eu acho que essa questão agora dos serviços em IPv6 volta a ser um foco importante para a gente olhar. E a questão dos equipamentos continua sendo um ponto, um foco importante para a gente trabalhar em cima e continuar avançando. Agradeço muito a presença de todos. Milton, você quer fazer... Não quer fazer nada. Muito bem. Nessa hora, todo mundo quer ir embora. Então, muito obrigado, gente. Esse foi o sexto Fórum IPv6. Pela sexta vez, espero que seja o último. O ano que vem, a gente não precisa mais fazer um Fórum IPv6, mas eu não tenho tantas esperanças disso. Então, talvez até o próximo ano. Se não estivermos no Fórum IPv6 no próximo ano, vamos ter o GTR, vamos ter o IX Fórum, vamos ter todos os outros eventos técnicos com o IPv6 implantado, mas, se não, vamos ter o Fórum IPv6 de novo. Muito obrigado pela presença de vocês todos.